Música Vamos lá, vamos jogar Alô, preciso atender o telefone Olá, bom dia, tudo bom? O que está acontecendo aqui? Olá, filho Você não sabe o que eu sou, mas o meu nome é Bill E eu sou o watchman dessa mansão Você é o Bill e o outro grande da mansão Entendi, escuta eu A mansão vai perder energia, entendi E você vai ficar no escuro Todo sozinho Eu preciso encontrar o porão Bom, molecada, me mandaram Falando que isso aqui é o novo Roblox Doors É um negócio chamado Alone Bem interessante das ideias Vamos lá, olha, já tem um Um kit, tem um dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Para comprar coisa Temos uma barra de chocolate Vamos lá, pô, estamos galipando Já tem um, que é um kit médico Não, quero itens Quero itens Porque o negócio aqui é louco Tá Pírips, eu preciso de uma lanterna Bom demais E outra barra de chocolate Tá, então nessa sala aqui tem bastante item Então, molecada, vamos ver qual que é disso aqui Parece ser bem interessante a ideia A galerinha falou para eu jogar loucamente Falou que é o novo Roblox Doors Mas não está com cara de Doors, né? Não sai correndo que nem uns loucos, né? Mas tudo bem Então, molecada, deixa o gostei Escreva o caralho, ativa o sino Para vocês não perder nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias Que vão se arrepender, molecada E comenta aí se vocês querem um retorno do... Do... Do Brock Fruit Tá Tá bom Beleza Belezinha Quem quiser os Brock da Fruta Só fala para nós aí Estou estudando fazer a história dele, né? E... Vou ter que fazer uma outra conta para isso Mas aí depois a gente conversa Tá Estou pegando... Acho que já está cheio, né? Está cheio Não, está cheio Eu não posso ficar pegando Ai, meu Deus do céu Berg Ai, meu Deus do céu Que isso Do nada pulou o bagulho na nossa cara Meu Deus Tá Tem bastante coisa, cara Em vários lugares Ou seja, irei me machucar Não é? Então, vamos lá Fala para ele Ai, meu Deus do céu Que isso Meu Deus Eu nem vi Jesus Cristo O que está acontecendo? Eu achei que ia ser tranquilo Pode estar tragado Deve ter um martelo em algum lugar Entendeu Entendeu É, pelo que eu vi Minha estamina não volta também Tá Vamos ver se tem um martelo aqui em cima Tá Então, pode ficar correndo Que não um louco Melhor dizendo Ô, meu Deus do céu Tudo cai Tudo capota Tudo Tudo é ruim Tá Aqui é a chave Philips Né? Não tem aqui Não é Não é aqui É aquela famosa chave estrela Precisa achar o martelo Tá E já sabe onde tem uma coisa Tá E deve ter um ruim aí, né? Com certeza Um ruim está sorto aí No meio do lugar Tá Eu vou Eu vou ali porque eu não fui ainda Deve ter coisa lá Pra cá Com certeza Não vou, né? Ai, meu Deus do céu Vamos lá, né? Ai, meu Deus do céu Então, vambora Os guris Vambora Tá Mais pilha Dinheiro É porque tem o negócio de voltar, né? Tem que ficar pegando coisa Nossa Deixa eu contar Ih Ai, meu Deus do céu Tudo Com o lugar Montoçoar Tudo está capotando aqui o martelo Aí Mamamos, né? Tá O martelo vai ajudar a derrubar as tábuas Parabéns pra mim, né? Parabéns pro Corinho Meu Deus do céu Que medo Tá Vambora, né? Natal um breu do caramba Ah, show de bola, né? Hum 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 Tá É legal, viu? Tô gostando do Guaime Tô gostando do Guaime Bem atacado Eu não consigo pular também Tá, e aí? Vamos tirar isso aqui? Vamos Arrancado Aí Abre pra nós, filho Vambora Vambora Aqui está o gerador Aqui está o gerador Pegar no escuro Vamos pegar no escuro, mano Se bem que não está tão ruim de ver, não Viu? É, ó Assim está um breuzinho, né? Ah, vou deixar acesmar um pouco Pelo amor de Deus Tá Então, acho que aqui é pra eu me esconder, né? Muito provavelmente Ah, olha aqui Olha o que os caras estão mexendo, né? Eu tinha que vir pro lugar que os caras estão mexendo no ruim Então, querendo invocar o Pinguim 2 aí Meu Deus Nossa, eu nem ouvi Eu nem ouvi Eu nem ouvi Quando eu vi, o bicho já estava do meu lado, véi Deus do meu coração Tá, eu peguei uma grana, mas não resolveu o meu problema, né? E pra variar Lá vamos nós de novo Uma vida Ó, vida extra Muito aleatório Tá, já entendi um pouco dos esquemas Já entendi um pouco dos esquemas da parada Tá, vamos lá Tá bom, filho Já entendeu que o seu Bill Que você é atacado Ah, todo lugar aqui que é extremamente ruim É isso Tá Preciso da lanterna Vamos procurar Ai, que belezura Achei a lanterna Dá pra pegar pilha? Dá, mas a lanterna já vem cheia Não sabia disso Tá, eu preciso do Do kit médico também Serve Isso aqui deve ser assim pra recuperar a estamina, né? Tá com cara, pelo menos Vamos tentar achar um kit médico Porque eu só posso levar um mesmo Peraí, pega dinheiro Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu De novo Oh, eu esqueci, cara Que isso, Corey Oh, meu Deus do céu Eu esqueci que o bagulho ali ia dar um Um ababra, 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 ababra Na minha cabeça Vamos ver aqui Quanto que recupera Recupera bem Recupera bem, né? Recupera Maravilhosamente bem Tá, voltamos nesse lugar do caramba aqui Tá, vamos tentar economizar Vamos tentar economizar Primeiro a lanterna, né? Porque ser lanterna é um pouco complicado Essa parte aqui Vamos ficar sempre de zóio Porque Já não Pra lá deu ruim Eu vou pra cá agora Pra lá deu muito ruim Eu tenho que achar a gasolina É, vem um Um bicho todo Torto aqui embaixo Ó Tem vários lugares Que dá pra me esconder Não é muito bacana, né? Vem a realidade Vem a realidade Significa que, né? Era pro bicho aparecer toda hora Talvez Só talvez mesmo Tá Tá, onde tá Essa gasolina, meu Deus Ai 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 meu Deus Socorro Ó ele lá Ó ele ali Tudo duro Olha ali Olha ele andando Ó meu Deus Onde tá Aqui é um serrote Aqui tem serrotes derrotes. Pode ser que sejam úteis depois. Deixa pra lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele não tá vindo atrás de mim, não, né? Não, não tá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Eu vou voltar aqui no começo pra ver se nós achamos uma pilha, mano. Pô, ficar no escuro aqui é duro, viu? É duro demais. Mas o faltava, ele já tá aqui do lado, né? Tá, eu sei que eu já tenho um. Ah, recupera só metade. Aí acusou um golpe, né? Aí acusou dois golpe diferentes. Tá, tá bom. Cadê a GRK? Cadê o negócio da gasolina? Ô, minha voaida, viu? Ô, minha voaida. Tá, aqui é o negócio onde a gente achou aquele cara da outra vez. Lá só faltava tá aqui. Nossa, tava do meu lado. Tava do meu lado, bicho. Tava do meu lado. E eu mamei. Muito forte. Ai, vambora. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra lá. Ainda come o chocolate, porque tem um outro chocolate aqui. Minhas armas. Vai, fi. Vamos, fi. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Vai, fi de Deus. Ô, meu Deus do céu. Aqui, ó. Eu tô com a gasolina. Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Usa! Ai, tem que segurar. Ô, Deus. Isso não é muito legal, não, tá? Não é muito legal, não. Porque tem um ruim atrás de mim, jogo. Faz com o que não. Tá, e agora? Tá, o gerador voltou a funcionar. Parabéns. Aê. Eu deveria ir pra cama. Que isso? Ai, meu Deus do céu. Que barulho é esse? Deve verificar o poro? Não, não verifica, não. Não, meu amigo. Não verifica, não. Não, fi. Não vai, não. Ah. Depois, quando morre, aí fica, né? Olha lá. Por quê? Tinha tanto tempo pela frente. Mas aí é um oreiudo, né? Que... O que ele tá fazendo nesse lugar pra comer de conversa, né? Esse lugar todo podre, mano. Eu não tenho que verificar porão, coisa nenhuma. Tá, deixa eu ver se tem coisas aqui. Eu acho que tinha até... Vai ter um chocolatão e mais um kit. Tá, tem pilhas aqui. Eu lembro que tinha um lugar que tinha pilhas. Aí, achei. Então vamos lá de novo, né? Vamos lá de novo. E agora? Eu sei que lá embaixo tem o serrote. E já sabe onde tá o serrote. É chave Philips também. Ai, minha voida. Ai, caramba. Vai dar ruim, né? Vai dar muito ruim. Não. Oh, meu Deus do céu. Que susto. Oh, Deus. Toda hora. Toda hora um susto diferente. Vai, Phil. Olá, Chip. Oi, Chip. Sou o Ryan. O Bill ficou desaparecido. Você pode me ajudar? Eu perdi os negócios nas estadas de observatório. Preciso encontrar o amuleto. O amuleto de família do cara. Aqui. Amuleto de família do brother lá. Por que isso aqui tá com cara de que vai ser coisa de correr? Por que isso aqui tá com cara que vai ser coisa de correr? Com muita cara que vai ser coisa de correr. Mano do céu. Onde a gente tá, velho? É, então. Corredorzão longo assim. Tá com toda a cara do mundo de que vai ter que correr. Nossa, vai ter que se esconder ainda. Nossa, peraí. Jogo. Karma lá. Karma lá que eu sou um só. Tá, não tem nada pra cá. É, então. Muito provavelmente vai vir um ruim e a gente vai ter que se esconder do ruim. É isso mesmo. Já matei a charada já, Jogo. Já matei o teu mistério aí. Scooby-Doo das ideias. Nossa, quanto dinheiro. Quem deve ser assim na vida real. Eu ia comprar muitos V-books. Ou diria meu amigo azul primeiro. Tá. Caramba, tô rico. Nossa, nossa. Nossa. Oh, tô deixando muito dinheiro sorto por esses últimos tempos, hein? Parece que tem uma galera que não tá precisando. Ai, minha vida. Ai, meu coração. Deixa os dinheiros pra lá. Vai, eu já tenho tudo que eu preciso mesmo. Ai, meu Deus. Oh, minha voida. É o amuleto. Encontrei o amuleto. O telefone está tocando em algum lugar. Deve ser pra cá, né? Porque eu não vim aqui. Eu não lembro de ter visto sala quando eu tava entrando. Certeza que ele vai falar run. Vai ser isso. Voltando pra 2021. Ai, caraca. E aí, fi? Tá, eu tô indo, mano. Tô indo no meu passo porque eu não quero gastar minha estamina. Eu só tenho essa também. Nossa, virou um labirinto o bagulho. Não, virou total labirinto das ideias. Meu Deus do céu. Onde tá tocando esse negócio? Talvez eu esteja chegando perto. Ah, é uma pilha. Nossa, velho. Tá, se tem pilha, é que o bagulho ainda vai ficar sem som. Pra completar a cagada. Quer dizer, sem luz, né? Oh, mano. Eu tô totalmente perdido, velho. Mano, aonde que é? Eu acho que eu passei da sala, rapaziada. Eu jurava que eu tava indo certo, mas eu tô indo tudo errado. Nossa, eu errei tudo. É, molecada, eu errei tudo. É, eu errei tudo. Mamei. Mamei muito forte. É, eu errei tudo, tudo. Tudo e mais um pouco ainda. Não sei onde eu tô mais. Ah, mano. Ah, mano. Aí você me complica, jogo. Nossa, agora eu me perdi totalmente no rolê. Onde que tá tocando esse inferno? Não é pra cá. Não é pra cá. Eu andei tudo ali. Caramba, onde tá esse raio desse telefone, velho? Caramba, o telefone tá me confundindo muito onde ele tá. Eu fui pra lá e não tá. Minhas armas, velho. Onde ele tá? Mano, onde esse telefone do diabo tá, velho? Nossa, eu tô há uns 15 anos procurando aqui. Tava falando que tá apontando pra lá, mas não tá pra lá. Ele tá em outro lugar. Eu sei que eu te não sei onde tá. Não, parabéns pra mim. Eu tô preso agora. Eu não sei nem onde eu tô mais. Mano, eu tô em cima do barulho. Olha aqui, eu tô em cima do barulho. Ah, eu acho que bugou, velho. Porque não é possível. Onde esteja essa bosta? Onde tá esse inferno? Mas o pior é que parece que cada vez que eu ando, cada vez que eu chego a um lugar que eu não venho ainda. Meu Deus do céu. É um lugar cheio de coisa. Cada vez que eu ando, parece que eu tô indo pra outros lugares novos ainda. Que eu não cheguei aqui. Eu nem passei por aqui. Vou abrir as coisas. Tem coisa de cura. É um pouco preocupante. Tem bastante coisa de cura. Mano, tá ficando... Insuportável já. Nossa, era aqui que eu tinha que vir? É, aqui é uma nova sala, né? É, a Lone. Ah, eu vou subir aqui, bicho. Não tô ouvindo nada. Abre aí pra mim, fi. Nossa, o telefone é daqui que tá tocando. Nossa. Oi, papai. Sou eu, Stacey. Nossa, era isso? Ai, meu Deus do céu. O que é essa coisa? Meu Deus! Meu Deus, né? Parte 2. Vem em breve. Vem a 10 mil likes. Tá. Bom, molecada do salone. É legal. Mas eu acho o Doris melhor. É legal. Tem um potencial ali. Tem um potencial. Dá pra ver que a molecada se esforçou. É interessante a proposta. Mas que nem... Aquela pra labirinto. Se era pra vir algum bicho. Se era pra acontecer alguma coisa. Eu tive o azar. De não ter absolutamente nada atrás de mim. Não sei. Se era pra vir. Se não era. Enfim. Interessante a ideia. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o gostei. Se quiser ficar no ativo. O sino. Vocês não perderam nada. Conselho aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoal. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. E até a próxima.